O que é que nós vamos fazer? A gente vai corrigir a atividade que eu comecei na semana passada. Tem gente que não terminou de copiar. Depois, nós vamos fazer uma revisão sobre o Syncopest Irregular Words. E depois a gente vai fazer a atividade avaliativa. Se tudo der certo e der tempo, a gente pega o livro hoje. Ok? O quê? Cinco. Esse bimestre... Eu estou tentando explicar. Esse bimestre, a nota de vocês vai ser dividida por três. Vai ser cinco do simulado, que eu vou somar com os cinco dessa atividade avaliativa. Dez do teste e dez da prova. Oi? Ah, não. A de hoje? O teste, o teste de inglês é segunda-feira. Vale dez. O ED? O ED é quando o verbo é regular. Vocês têm lá na página 174 uma listinha dos verbos irregulares. Não tem todos os verbos irregulares nelas, mas tem alguns. Não, já está. Mas eu não peguei não. Tem que ir lá. Tem que ir e devolver. Ai, amei, gente. Amei, Ju. Não, para de graça. Ela não precisa disso. Deixa eu abrir aqui a atividade da semana passada. Isso aqui é de frances? Eu vou deixar salvo aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, eu não pedi um... Você não pediu pra ir no banheiro? Não. Olha só, hoje eu já fiz uma listinha Lá na 9.1 Com vários alunos, assim, menos meio ponto E entreguei pra Beth Falei assim, não consigo dar aula Atrapalham a minha aula Perguntei na 8.2 Vou precisar fazer essa listinha aqui também Falaram que não, acabei tendo que fazer Vou perguntar aqui, vou ter que fazer essa listinha aqui também Eu espero não ter que fazer Eu tô anotando no diário, menos meio ponto Por péssimo comportamento Acho que não, né? Hoje é sexta-feira, né, gente? Vamos ficar bem Pra gente começar bem o nosso final de semana Eu também Quando? Em dezembro Tá chegando Não Ai, lá é lindo, todo mundo fala Tira muitas fotos e depois você me mostra Vamos lá, amores Só quando? Quem não? Fipiá, esse é o momento Não, corrigi não Não, corrigi não Eu anotei aqui, ó Corrigi na próxima semana Eu não corrigi esse Não, então Mas já ficou pra terminar de copiar Eu acho que você nem copiou Deixa eu ver Tá melhor? Foi bom, foi bem fácil, né? Com certeza Olha o passando mal dela, Isul Não tava presente Não, 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 não Então, o ING a gente vai usar no PEST contínuo, entendeu? O ED a gente usa no simple PEST, tá? No simple PEST tem essa diferença de verbo regular e verbo regular. No PEST contínuo não tem, entendeu? Aí no PEST contínuo o que a gente usa? O passado do verbo to be, que é o as or, e o verbo com ING. Eu vou corrigir aqui, aí eu falo um pouquinho do exemplo. Mas você terminou de copiar? Cadê a Né? É a pressa. Renan, você já terminou? Já. João? Deixa eu ver o preencher. Peraí. 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 O José Augusto e João Pedro, por favor, começa ou não? Deixa ele quietinho na dele, porque ele nem me mostrou a matéria, cadê? Eu estou agora falando. Olha só, você copiou, você começou a copiar, não sei se você terminou. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Posso corrigir? Tiago terminou de copiar. Na semana passada? Depois eu dou. Tchau. 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 eu vou usar para a primeira pessoa do singular e terceira pessoa do singular e o or eu vou usar para a segunda pessoa do singular primeira pessoa do plural segunda pessoa do plural terceira pessoa do plural tá então vamos lá aqui a gente só vai nesse texto a gente só vai usar o peço contínuo duas vezes o resto vai ser simples peças e aí são times i hate computers às vezes é o que eu odeio computadores hate é o é o oposto de lote o nosso que tem um lance é uma vez quando você vai falar do passado tem aquela expressão nossa foi na time era uma vez são os uai lembra que eu falei quando eu coloquei lá para vocês a explicação do press contínuos eu coloquei o ai quando a gente usa o ai a gente usa qual o tempo verbal oi ai como que vai ficar esse verbo no press contínuo o que eu vou mostrar do mais do meu erro exatamente o qual eu estava tentando fazer o meu erro do meu cartão o meu celular não vai ser mais peço contínuo enquanto eu tentava fazer Run é um verbo irregular No passado, no simple past Ele fica ran Ran out The battery ran out Enquanto eu estava tentando fazer o dever de inglês A bateria do laptop acabou Esgotou Lie é um verbo que pode ter dois significados Quais? Mentir ou deitar Quando ele está no sentido de mentir Ele é um verbo regular Aí é só colocar de Caso de, né? Agora, quando ele está no sentido de deitar Aí ele se transforma num verbo irregular Aqui ele está sendo utilizado em qual o sentido? De deitar, né? Então ele estava lá tentando fazer o dever de inglês Mas o laptop esgotou a bateria Aí o que ele fez? I lay on my bed Então lá no simple past Fica lay I lay on my bed And listening to music on Spotify Eu deitei na cama e escutei música It helps me to concentrate Então música ajuda o quê? A se concentrar Agora vai ser no past continuous Tem dois espaços aí Porque no past continuous A gente usa duas palavras A primeira vai ser o quê? I was also Chatting Chatting to my friend Daniel on Facebook Double T, ok? Dois, três Aí ele fala Porque termina com o consoante E vogal consoante Aí dobra a última consoante Lembra essa redinha? Aí, assim É como se ele estivesse escrevendo um diário, né? Nesse texto Aí ele fala assim Primeiro ele fala assim Escutem música Música me ajuda a concentrar Eu também estava conversando com meu amigo Daniel no Facebook Aí, tipo, depois Sabe quando você volta, assim? Ok Tem como ele ouvir música Para se concentrar no dever E ao mesmo tempo estar falando com o amigo dele? Não, né, gente? Uma coisa só por ele Não, mas não Ele não estava E aí ele vai desmentir o que ele havia falado Ele fala assim Ok So I Not concentrate Como que vai ficar no simple past? Qual é o verbo auxiliar do passado? Não, mas aí Quando tem o not Significa que eu quero que fique na forma Negativa Did Muito bem, Renan Mas ele vai ser did o que? Did Did not Did not Ok So I didn't concentrate very hard On my homework Né, se ele estava conversando com o amigo dele Então ele não estava muito concentrado no dever de casa, não I didn't concentrate very hard On my homework And I What's the past of forget? Forgot It's an irregular verb I forgot to plug in my laptop Né, como o computador apagou ele deveria ter colocado pra carregar, mas ele esqueceu I didn't notice that the battery was getting low I was just finishing the essay When the screen What's the past of goal? Goal Went É irregular The screen went black A tela apagou Ficou preta Dá pra se concentrar? Júlia, você Júlia Fica com cara assim, ó De paisagem Egípcia Ai Lose Lose É um verbo irregular Tá no que fica no passado Olha aí Nossa Abriu o livro Preguiça? Não trouxe Talvez não I lost I lost everything I lost everything I Screamed Porque scream é irregular O que que é scream? Gritar Gritar Ele gritou De frustração And my daddy In the past Check-off Came My daddy came Running into my bedroom Check-off 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 saberem utilizar o Simple Past e o Past Continuous ao mesmo tempo. Leiam com bastante atenção aquela matéria que vocês copiaram no caderno quando eu coloquei Simple Past e Past Continuous. Por quê? Os dois separados, os dois são utilizados para falar de passado. Eu posso falar assim, yesterday morning I walk it Ontem de manhã eu caminhei. Dá pra entender, né? Eu fiz uma atividade física. Mas eu também posso falar yesterday morning I was walking. Isso é praticamente o mesmo sentido. Ontem de manhã eu estava caminhando. Então os dois estão sendo usados para falar do que eu fiz ou do que eu estava fazendo ontem de manhã. Então eles separados, tem praticamente o mesmo sentido. Só que às vezes eu uso Past Continuous porque eu quero especificar melhor. Entendeu? Por exemplo, você fala assim, ah, ontem de manhã eu te vi no shopping. Não! Ontem de manhã eu estava caminhando, né? Não estava no shopping. Enfim. Agora, quando a gente junta eles dois, geralmente, eu já tinha colocado lá, vai ser para falar de uma ação que estava acontecendo quando outra aconteceu. Essa que aconteceu vai estar nos cinco festes. E a que estava acontecendo estava no festes contínuas. Por exemplo, I saw my friend yesterday morning when I was helping. O que que está dizendo aqui nessa frase? Eu só vi, né? Eu não encontrei. Se encontrei seria Matt. I met my friend yesterday morning. I saw my friend yesterday morning when I was walking. Então, o que que estava em progresso? Eu estava caminhando, né? E aí, o que que aconteceu durante esse momento? Eu vi o meu amigo, tá? Então, quando vocês forem completar, vocês têm que analisar bastante a frase. Ver, assim, o que que estava acontecendo e o que que aconteceu. É isso que vocês têm que ver, tá? É assim que vai estar o teste. Usar os dois na mesma frase, tá bom? Acho que vai ter lá alguns verbinhos irregulares para vocês completarem também. Então, a gente vai fazer agora uma atividade de revisão de verbos irregulares. Ok? Vou fechar aqui e vou abrir a outra. O que foi, gente? Qual a próxima? Já vi. O que foi, gente? O que foi, gente? Acordem, gente. Dormem em casa, hein? Gente, eu consigo. Qualquer jeito. Eu consigo. Facilidade tremenda. E aí, gente. E aí, gente. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Peraí, deixa eu baixar. 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 Peraí, pera, peraí, deixa eu baixar. Peraí, deixa eu baixar. Peraí, deixa eu baixar. É... Vamos lá. Eu não sei, né? Aquele seu canal vai puxar. Então, galera. Obrigada. Júlia e Vitória. Júlia. Júlia. Júlia e Vitória. É porque às vezes... Ai, gente, para. Vocês que estão errados. São muitos alguns, gente. Desculpa. 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 Ai, ai. Ai, ai, hein. Vamos ver, eu vou botar você para sentar nessa cadeira aqui. Ai, sorry, sorry, sorry. Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Quem me assinou de algo? Só agora, né? Não. Eu te abatei. Eu te abatei. Que? Deixa eu ver se te abatei. Não, não precisa não. Depois eu vou entrar, vou passar. Enquanto muito. Pode sentar lá na fac do piano. Não, não quer não, eu te acakeia. Júlia e Vitória, bora, gente Falei Júlia Mas é você Mas eu te chamei de Júlia, você que tá ouvindo errado Eu te chamei de Júlia Eu te chamei de Júlia Eu te chamei de Júlia Que ainda tem atividade avaliativa pra gente fazer hoje ainda Não, essa é só uma revisão Não, essa é só uma revisão Peraí, sossega É só uma revisão Não, essa 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 é só uma revisão Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acabaram? Tchau. 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 Pode fazer, Helen. O pessoal está fazendo. Pode ser o livro. Está em casa. Eu tirava três porque já era muito legal. Toma aqui. Mas ela já está com menos... Vai, já deve ter menos cinco. O que é isso, gente? Foi quem? Não, nem todos vão ter. A luz não vão estar no livro. Deixa em branco. Qual página? A letra E não tem mesmo, não. Mas aí, quando eu corrigir, vocês veem. Quem quiser pode pesquisar no Google. A letra E não pode... Sério? Obrigada. Mas vocês podem comunicar a coordenação para eles falarem com o responsável. Justamente. Posso corrigir a número 1? Você faz? Não. Quantos anos ela tem? 10. Teremos gente. Trabalheira. Viu, José? Razão dos corações das sogras. Tá de noite. Bom, fala assim. Por falar nisso, vocês já tomaram vacina? Começou ontem, né? Começou ontem, né? Começou ontem, né? Então, se vira. Sim, é. É. Tá. Tá. Pode corrigir. Acabou, João? Tá onde? Qual? Qual? Não, foi o que eu falei, não. Quem que eu... Foi Ellen? Foi Júlia que falou? Não, porque eu acho que a Vitória entendeu o que eu tinha me oferecido para isso. Eu não. Tudo bem, Tiago? Tudo bem? Tudo bem? Não, porque eu acho que a Vitória não tem nada. Não, porque eu acho que a Vitória não tem nada. É... Vamos lá. Qual é o passado do verbo green? Brought. Daisy brought some chocolate to the birthday party. Aparece, bote. Mais é... Vamos começar. O que difere, Sabrina? É o R. Daisy brought some chocolate to the birthday party. O que significa green? Prazer. Ai, Rebeca. Ai... Como que fica o verbo here no passado? Heart. I heard a new song on the radio. Peter... Three books last week. Então... A escrita não muda. O que muda é a pronúncia. Como que fica? Red. Peter... Peter... Isso, tipo red. Pra comer. This means... Speak Italian to the waitress. Spoke. O que é que é Spoke? Julia e Julia. Sossega. Agora, o que é o waitress? Waitress. Casamento é wedding. Wedding. It's a profession. É lawyer. Parsonete. E. Joseph understands during the class, but now he doesn't understand. What's the best of understand? understood. Certo? Understood. Gente, mas hoje ela tá nível hard. Julia. 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 Lu. Julia. Marco. Lu. 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 U. Tja. Há. Lu. Lu. e falou é maicon me contou que ele morava em nova york galera eu vou fazer na 81 como eu fiz nas outras turmas algumas palavras vocabulário diferem a gramática não a gramática mesmo mas algumas palavras ea e o tom é por exemplo é não lembrar a palavra que eu fiz é o tom é que eles pensem isso porque a nossa língua é um pouco parecida e também pela localização então não sei isso vocês falaram então então mas a julia perguntou porquê e o joão acabou de explicar é um símbolo é um símbolo que racista tá vamos continuar aqui com a correção agora a gente vai passar as frases se tiver o sinalzinho de menos julia e julia vou separar vocês em ele é muito só para a negativa ou para a interrogativa como que vai ficar a letra A isso isso Bom, como agora a gente vai inverter, a gente vai colocar o verbo, vai tirar ele do passado e vai colocar ele na forma básica, porque em todas essas frases aqui da número 2, a gente vai usar o verbo auxiliar. E quando a gente usa o verbo auxiliar, o verbo principal fica na forma básica. So, the children didn't sleep, they sleep, dormir, in the park, fall, fall. Falar sleep é tipo, cair no sono, tá? The children didn't sleep in the park. B, João Pedro, lê pra mim. Como que vai ficar? Não, gente, é negativa. Você falou a ordem certa, você só errou o verbo. Não pode ser she didn't drink, vai ficar she didn't? Dream, she didn't drink too much coffee yesterday. Yeah. Nunca usou? Nunca viu? Não, não usou. Drunk é passado partíquio. See, the film began late. Begin, late. Did the film begin late? Question. Susan, Thiago, por favor, continue em silêncio. Susan had a baby in March. Susan didn't... In March. Mas deixa... Deixa eu ver, gente. Eu tenho uma linguagem, então. Muito bem, Renan. Mrs. Black, taught English at university. Talk é o passado de qual verbo, Sabrina? Teach. Ensinar. A gente tem um vídeo dela aberto ali, ó. Ah, pelo menos ela tem. Ah, estão todos esses? O Understanding não, né? Não. O que é isso? João Pedro O último, a letra F Você escolheu, eles ficam para o almoço Você escolheu, eles ficam para o almoço Vamos lá agora Olha só pessoal, vou colocar a atividade avaliativa na plataforma Mas vai ficar no mural da plataforma, tá? Que eu vou colocar do meu próprio e-mail E vou colocar agora lá no chat Quem tiver com o celular Pode fazer, quem não tiver faz no caderno a resposta Vou pedir Até hoje Até hoje Até hoje Até hoje, até meia-noite Posso tirar a minha sua página? É o que? 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 De um real? Ah, sim É o que? É o que? Sério? Bora, João. Vitória, direita, por favor. Ai, depois que... Ai, é minha. Você tá em que letra? Hã? Ô, José, empresta ele aqui, por favor, pra eu poder tirar. Bela. Bela. Que? Pra fazer alguma coisa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha só o ventilador. Pessoal, vou colocar aqui o link. Por favor, alguém coloca lá no grupo da turma, para o pessoal que está aqui pegar a atividade. De qualquer forma, eu vou deixar lá na plataforma, tá? Para vocês. Olha só, brincadeira, hein? Quem está sem internet? Quem? Vou ligar aqui. É a minha. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Mas é o meu cantor. Olha só, eu vou explicar, tá? Calma, calma, calma. Por favor. Muita calma. Relaxa. É o quê? Não botei ainda. Eu pedi para o pessoal botar no grupo da turma de vocês. Ver se já jogaram o link lá. Eu botei lá, tio. Eu botei lá. Calma, obrigada. Ó, estou colocando lá na plataforma agora. Tá. É o bom. Tá. 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 Ô, eu botei lá. Tá. Tá. É o bom. Tá. Ô, eu cagame o fundo. ó tá lá já tá no mural tá gente oi já vai direto para o meu e-mail vamos lá joão não dá joão não dá não é possível tava na sua mão agora olha só você está igual meu pai que tem mais de 50 anos não eu pego o negócio no minuto no outro minuto já esqueceu onde colocou o troço oi 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 e aí Bora, João! Vamos lá! Colocou o nome, marcou a turma. Vai estar lá no número 1 ou 5. Correlacione as palavras com os grupos aos quais elas pertencem. Então, vocês têm uma lista de palavras aí da letra A até a letra I. E aí, a gente tem três categorias. Types of film, que é o quê? Tipos de filme. People in film. O que é pessoas? Pessoas em filmes. Por exemplo, atriz, ator, diretor, roteirista. Words to describe filmes. Palavras para... Que pode ser um A de G. Exatamente. Então, você vai ler a palavrinha aqui. Ah, essa palavra aqui é uma pessoa que participa do filme. Você vai marcar. Tá? É só colocar a palavra dentro da categoria correta. Aí, depois, vai ter o texto. Meu Deus do céu. Deixa eu fazer uma oração. Para me dar paciência. Paz interior. Você falou o quê? Não, eu não desisti, não. Então, gente, eu acho que vocês sozinhos... Tudo numa boa. O problema é quando se junta. Entendeu? É. Exatamente. Vamos lá. A gente vai ler a Move Review, que é uma resenha. Tá? De um filme. The Hunger Games. Pay attention, Vitória. CSI Fictition. Esse CSI Fictition é o gênero, né? Ficção científica. Adventure 2012. In the future, ou seja, no... The USA... Vocês já viram esse filme? Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. In the future, the USA is a new country. O que é country? É país. Então, nos Estados Unidos não é mais Estados Unidos. É college panenha. Panenha, é panenha, vó. Every year, the capital of Panen. Todo ano, né? The capital of Panen. Choose... A gente acabou de ver esse verbo que significa. Escolhe. Twelve boys and twelve girls to go on a TV show. College, The Hunger Games. Então, todo ano, a capital escolhe doze meninos e meninas. Doze meninos e doze meninas. Pra participar de um programa chamado The Hunger Games. In this TV show, the teenagers have to fight... O que que é fight? Lutar. Eles têm que lutar. Until there is only one person left. Até que reste apenas... Uma. Exatamente. Katniss. É o nome de uma das personagens. Goes on the show. And she has to run fast and fight to save her life. Então, ela vai participar, né? E vai lutar pela vida dela. Agora, a opinião do autor. Tá reserva. I love the actors. Fala, Júlia. Tá número dois? Sei não. Lê com bastante atenção. Eu vou chegar lá. Calma aí. I love the actors in this film. Jennifer Lawrence, Lyon Hemsworth, and Josh Hutcherson are fantastic as Katniss, Gail, and Peter. É, tá na ordem do nome dos personagens e dos nomes dos atores. Meu personagem favorito é Katniss, porque ela é muito boa em correr e lutar. Também, eu acho que o filme é bom, porque é exatamente o mesmo que o livro. Ela acha que o filme é bom por quê? Ele é fiel ao livro, né? Aí, I give the Hunger Games. Aí, ela dá lá as estrelinhas. Go and watch it soon. Marta, 13 years old, from Mexico. Aí, aqui é a legenda das estrelinhas, né? Fantastic, really good, ok, bad, terrible. Número dois. Preste atenção, Júlia. Qual das alternativas abaixo representa um fato? O que é um fato? Uma verdade. Uma coisa perítmica. Que é diferente de opinião, tá? Opinião é uma coisa que eu dou. A opinião, ela é... Né, pessoal? Cada um vai dar a sua. Um fato, não. Um fato, ele é uma verdade. Ok? Exatamente. Só tem um. Aí, tem aí. Vocês vão marcar a frase que é um fato. Meu personagem favorito é Katniss. Eu acho que o filme é bom. É um filme de fictícia advento. O pessoal do online está acompanhando comigo? Sim. Então, tá. Eu não tinha compartilhado, mas ninguém falou nada. Ninguém reclamou. Não, mas eles estão vendo sim. Eles até compartilharam o link. Botei aí agora. Mas... Aí, na número... Estou na 2, né? It's a CSI Fictition Adventure. I think you should go and watch it soon. Calma aí, tá? Fica nervoso de novo. Não fique. The Hunger Games é... Né? Os Jogos Vorazes é o quê? Aí, você vai marcar o gênero do filme. Tá? Número 4. No filme, os Estados Unidos é um novo país chamado... Muito fácil, é. José. Hoje. Ajuice as mães que te defendem. Número 5. Aí, você vai marcar... Simônimo. Lá no texto está escrito de uma frase. Está escrito uma palavra. Aí, você vai marcar a palavra que pode substituir aquela que está no texto. Tem exatamente essa frase aí no texto. Boys and girls go on a TV show called The Hunger Games. Every day each month, each day, each year. Você vai marcar o que se aproxima lá do que está no texto. 6. Em Jogos Vorazes, os meninos e meninas devem ganhar uma corrida, lutar até que seja o último sobrevivente, lutar pela família, lutar no novo país chamado Planeta. 7. O personagem favorito de Marta. Personagem no filme é interpretado pela atriz. Eu quero que... Não é para responder. Eu quero o quê? O nome do personagem ou o nome da atriz? Cuidado que essa aí tem gente que errou de bobeira. A opinião de Marta a respeito do filme é favorável ou negativa. Ok? Bom, vou liberá-los. Vocês podem fazer em casa. Tá? Já está lá na plataforma. Quem já fez durante a explicação, ótimo. Ok. Deixa eu fazer a chamada que eu não fiz. Eu só marquei o pessoal que estava aqui. Tá bom. Espera aí, pessoal que está online. Eu não fiz a chamada de vocês. Vai falando aí para mim. Ana Clara está presente? Presente. Aqui. Ana Bárbara, eu já marquei. Ana Clara. Aqui. Número 3, Arthur. Presente. Número 4, Breno. 5, Daniel. 6, Diana. Ok, Diana presente. 8, Gabriel Cabral. 9, Gabriel Maurício. 10, Gabriel Ribeiro. Aqui, tia. 11, Gabriel Soares. Bom final de semana, tia. Obrigada, amor. Você também. 18, Kemeli. Já marquei. Sim. Kemeli Thaía. 19, Pedro Lucas. Presente. Ok, Ken. 20, Rafael. 21, Rafael. Presente. 25, Stephanie. Ok. 28, Yasmin. Pode. 29, Igor. Presente. Ok. Tchau, meus amores. Bom fim de semana. Não esqueçam de fazer atividade, hein? Vale 5 pontos. Pamela, eu já te enviei. Tá, obrigada, Ana Paula. Eu não olhei ainda, não, mas depois eu vou ver se não tá mais lançado. Tá bom. Tchau. Tchau, amor. Pamela. Oi. Vale quantos pontos? Cinco. Isso. Qual é a necessidade disso? Bye, bye. Tchau, tchau.